Sempre no toque de bola, como quer o Levi Cumpre, sem pressa, sem desespero. Mas a bola perdida ali é que complica. Foi bem o Marcelo Dijan. Pegou a sobra, deu no Elivelton. Gilberto. Vai chegar. O jogo já está parado. Outro impedimento marcado. Mais um impedimento marcado pelo bandeira gaúcho José Carlos de Oliveira. Aí você está vendo a faixa não entra em campo sem camisinha do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde que está fazendo uma campanha de prevenção da AIDS. Acredita o Ministério da Saúde que a prevenção é o melhor remédio para evitar essa doença. E hoje foram distribuídas 70 mil camisinhas aqui para os torcedores no Morumbi. É a campanha do Ministério da Saúde de prevenção da AIDS. Passamos dos 40. Palmeiras está na frente 1 a 0. O Paulo Nunes marcou com 12 minutos de jogo. Mesmo placar do jogo de Belo Horizonte. E Siklons. Siklons continua assim. Vai para os pênaltis. Elivelton. Bom drible do Elivelton. Caprichou no cruzamento com o pé direito. Tirou o Kleber. Volta a bola. É o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro dando uma pressão aí no final do primeiro tempo. Vem o cruzamento do Gilberto. Outra vez o Kleber. Paulo Nunes briga pelo rebote. Fica com ela. Teve espaço. Pôs no chão. Sai agora na marcação o Marcelo Dijan. Chega também o Ricardinho. Falta dura. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Card. O único com o Itaú de vantagens. Falta aí não é para dar um cartãozinho amarelo para o Ricardinho, Zé Roberto Rex? Tinha que dar um cartão amarelo, ele deu no jogador do Flamengo. Eu não tenho negócio de Cruzeiro e Palmeiras para mim não. Mas eu tenho um critério que ele ia ser igual para os dois quintos. Essa entrada foi uma entrada desnecessária, uma bola de lateral e ele deveria ter aplicado o cartão. Enquanto o Wright falava, a gente via uma imagem recuperada do Levi Ocupo dizendo para o time assim Toca a bola que tá legal. Tá legal? Tá legal. O Cruzeiro sofreu 20 minutos, tomou o gol. Quando o Palmeiras recebeu o José, ele errou. Então, sofreu 20 minutos, tomou o gol e depois equilibrou. Mesmo tomando o gol, não ficou desesperado, não ficou nervoso. Sabe que se fizer um gol complica completamente a história do Palmeiras. Então tá fazendo isso, tocando a bola e arriscando os contra-ataques. Não está só se defendendo. Se defende bem, mas sai no contra-ataques. O que tá acontecendo é que a última bola, o Cruzeiro tá errando. O cruzamento, o último passe. Quando acertar, vai complicar o Palmeiras. Vem o Elivelton. Aí, a última bola, o último passe, que dizia o Casagrande. Acabou errado agora. Se o Cruzeiro fizer um gol e empatar o jogo, o Palmeiras precisa de mais dois. Não basta ganhar de dois a um para o Palmeiras, caso o Cruzeiro consiga o seu gol no Morumbi. E as sete participações na Copa do Brasil, o Cruzeiro nunca decidiu uma classificação nos pênaltis. Aí, o toque de bola do time do Palmeiras recebe o Zinho. Aí, lá pra cima do Valdir. Olha como ele gosta. Passa um pé em cima da bola, passa o outro. Só que não conseguiu evoluir. Recua a bola. O Rogério tem uma dificuldade pra matar no peito. Ela veio alta, mas ele conseguiu dominar. Aí, o Neném chama a marcação do Elivelton. Protegeu. O Elivelton dá duro. A bola não sai. O Neném acaba trabalhando direito. Jogou pro Rogério. Alex. De novo o Neném. Aí, deu uma passada de barra, né? Ele jogou a bola na frente e partiu pra dentro dos jogadores do Cruzeiro. Aí, fez teatro. Caiu. Cidraque mandou seguir. Copa 98. A Globo é mais, Brasil. Brama Guaraná. Eles lá. Nós aqui. Bentinho domina pelo Cruzeiro. Toque do Valdir até o Ricardinho. Tem o Marcos Paulo ali pela meia. Dominou. Olha pra dentro da área. Não tem ninguém do Cruzeiro dentro da área. O time fica tocando bola aqui. No campo de ataque, mas fora da área. Agora vai se aproximando. Olha o Ricardinho. Boa bola nas costas da defesa. Chega com perigo o Veloso. É o Marcelo sempre se mexendo. Zagueiro pisca. Ele já tá livre. Põe no peito e bate pro gol. Bem colocado o Veloso fez a defesa. Daqui a pouco tem o show do intervalo. Você vai conferir o que tem em comum. Os times, os clubes, Palmeiras e Cruzeiro. Os lances, o gol do Paulo Nunes. Tudo pra você conferir. Wilson Gotardo fez o corte. O Paulo Nunes corre atrás pra tentar evitar a saída do Marcos Paulo. Faz a falta. O Marcos Paulo não gostou. Porque o Paulo Nunes ficou embaçando ainda depois da falta. Você viu na câmera invertida da Globo o lance. Agora tem Palmeiras partindo. Bola do Alex buscava. O Oseias. Gilberto recuou. O Paulo César jogou pra fora. Amistoso internacional. Alemanha e Colômbia. A vitória da equipe alemã sobre a Colômbia por 3 a 1. Alemanha e Colômbia. Duas seleções que vão estar na Copa do Mundo. Alemanha tava meio arisca porque empatou um jogo na semana passada. Hoje consegue essa boa vitória contra a Colômbia. Volta o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro de repente consegue um gol aí nesse primeiro tempo. Sai com um sorriso de orelha a orelha. Orelha a orelha. E aí a bola fora do Ricardinho. Arriscou o chute. A bola foi embora. 1 a 0 no placar do Morungui. Nós já passamos dos 45 minutos. Foi bem o Cidrack no primeiro tempo ou o Zé Roberto mais? Olha, o jogo foi fácil para ele aplicar apesar de ser um jogo de decisão. Ele errou tecnicamente algumas coisas. Eu acho que o critério na aplicação do cartão amarelo não foi o mais justo. Ele deveria ter aplicado o cartão amarelo no Marcelo Dijano naquela jogada a pouco em cima do Paulo Nunes. Mas está conseguindo levar o jogo. Não é a melhor atuação dele que eu tenha visto esse ano. Termina o jogo. Final de primeiro tempo no Morumbi. Paulo Nunes marcou. O Palmeiras vence por 1 a 0. A reportagem da Globo entra em campo no show do intervalo. Eu converso com o técnico Luiz Felipe Escolari do Palmeiras. O time teve uma boa movimentação no primeiro tempo. Nossa opinião, Luiz Felipe? Até os 25 minutos. Aí começou a voltar e não marcar a saída de bola. Eles trabalham bem a bola. Nós temos que tentar roubar essa bola aqui na intermediária. Só o que tem que fazer. Se roubar essa bola aqui, a chance de gol é nossa. Você pensa em fazer alguma modificação? Não, por enquanto não. Vou conversar um pouquinho. E aqui o atacante Marcelo do Cruzeiro, que teve uma oportunidade boa nesse final. O Cruzeiro cresceu no finalzinho no primeiro tempo, Marcelo. O time está jogando bem, né? Tomamos o gol. Não era para tomar, né? A gente falou que pelo menos segurar o jogo no primeiro tempo. Mas o time está bem. Tem condições de, no segundo tempo, tentar o empate. Porque está jogando bem. Kleber Machado. Roberto Tomé, Guilherme Mendes, conversando com o técnico Luiz Felipe, com o Marcelo. Parece que os dois lados estão acreditando que a coisa está boa. E agora no intervalo é que eles vão partir para outras instruções. Tem muito jogo ainda. Por enquanto, com 1 a 0, a partida está indo para a decisão por pênaltis. Segue isso.